Música Tio, eu estou muito cansada E eu estou com muito calor Tive uma ideia Vamos para a piscina Êêêê Espera, Juia Falta o biquíni Manu, vamos usar o poder das bogueiras Faz assim Assim Agora é a piscina Conseguimos Então vamos para a piscina Sim Espera, Manu O que foi, Juia Tem que passar o filtro solar Tadá Oi Manu, me dá a sua mão Música Prontinho Prontinho Paz, Juia O que foi, Manu? Juia, tem que tomar Puxa para entrar Juia, também puxa Não, Manu Música Agora é a sua vez, Manu Música Agora vamos Não, espera, Manu Faltam as boias Poder das bogueiras Agora outra Prontinho Prontinho, Manu Agora vamos Na piscina Agora é minha vez, Júlio Tá bom, Manu, tá Manu, que coisa feia, não pode jogar água no rosto das pessoas, tá errado Tá bom, Júlio, desculpa Oi, irmã Oi, escritor Tudo bem? Tudo bem Quer brincar de boia? Sim Qual é a sua boia? A minha de unicórnio É minha tia rosa Ah, tá bom Então já sei Vamos apostar em uma corrida de boias? Um, dois, três Manu, o que é isso aí em volta de você? Não fui eu Foi sim, você fez xixi Que coisa feia Não pode Eu sei saber nada Desculpa, Júlio Tá bom, Manu Mas a gente não vai tomar mais banho de piscina Você já aprontou muito por hoje Vamos Não, Júlio Mas eu já tinha banho Não, você já aprontou muito Vem Sim Luísa, hoje é dia de piscina Eu já deixei o seu paninho aqui Pra você poder comer o seu lanchinho O leitinho está geladinho Vamos para uma delícia Oi, mamãe Tô muito ansiosa pra tomar banho de piscina Vamos comer logo esse lanchinho? Vamos Primeiro vamos comer um donut Obrigada, mamãe Eu adoro donuts De nada O seu vai ser esse de morango Que é o seu favorito E aí, gostou? Estava delicioso Nossa, Luísa está tão gostoso Agora você pode tomar o seu leitinho Opa Preparei com muito carinho Toma tudo, Luísa E aí, gostou? Gostei Agora eu vou tomar um suco aqui Hum, está bem gostoso Aceita um pouquinho, Luísa? Claro, mamãe Eu adorei esse sorvete E você? Que delícia Mamãe, mamãe Já está na hora da gente tomar banho de piscina? Espere Primeiro você vai ter que trocar de roupa Ah não, mamãe Não posso entrar assim, não? Não E o que é que eu vou usar? Um biquíni Oba Cadê, mamãe? Que demora Então, já vou te trocar Olha só Tem traldinhas para banho de piscina Tem o seu roupão Para depois que você sair Que lindo, mamãe Todo rosa Eu adoro rosa Eu sei E eu sei que você gosta muito de sorvete também Então eu comprei um biquíni de sorvete E aqui tem seu biquíni Um lacinho E olha que procura seu biquíni Tem um babadinho E um monte de sorvetes e cupcakes E aqui tem uma blusinha Que tem um sorvetinho Acho que esse sorvete é de morango com granulho Mamãe, mas eu não sei nadar E agora? É só você usar essa boia aqui Olha só Que linda E você, mamãe? Já sabe nadar? Já Então eu não preciso de boia Se eu estiver afogando, você me ajuda, mamãe Tá bom Então agora vamos para piscinas? Opa! Espera um pouquinho Me pega, mamãe, me pega Uhul! Opa! Então vamos entrar na piscina? Vamos! Eba! Mamãe, essa boia tem peixinhos É mesmo É muito legal, né? Vem, mamãe Vem que tá uma delícia Nossa, tá meio fria, né? Mas eu adorei, mamãe Olha só que legal O que esses bichos adorcem Olha pra lá Uhul! Mamãe, você não vai deitar na sua boia? Eu vou brincar Já, já Agora eu vou fazer uma chuva Uhul! Quer segurar? Quero Vou lá buscar agora Mamãe, mamãe não me deixa sozinha Não tem problema A boia não deixa você afundar E a boia já está ali Mas eu pego Pronto, já voltei Viu como foi rápido? Vem! Agora que eu já enchi esse golfinho de água Vamos esguichar! Uhul! Ele cuspe muita água Uhul! É isso? Uhul! Uhul! Olha! Ah! Quase caiu Mamãe, mamãe Eu posso ficar um pouquinho com você na boia? Tá bom, pode Mas você me segura, mamãe Que eu tenho medo Tá bom Tá bom Eu não vou deixar você afundar Então, vem Vem! Ai, mamãe Que gostoso! É bem legal, né? Tá muito legal! Se você quiser depois Eu te ensino a nadar Eu quero, mamãe Tá bom Mamãe, eu já estou ficando com frio Você quer sair da piscina? Olha o avião, Luísa! Que legal, mamãe Mamãe, mamãe Eu posso molhar meus pezinhos? Você me segura na piscina um pouquinho? Deixa eu se calçar o sapatinho E você Olha só Os seus pezinhos alcançam o chão da piscina Que legal, mamãe Vamos nadar Mamãe, põe na boia de novo Porque agora eu quero ficar sozinha Na amarela? Isso! Então vamos lá Atrás da amarela Que legal, mamãe Eu estou adorando Meu primeiro banho de piscina Eu também estou adorando Brincar com você Aqui na piscina Mamãe, eu já estou ficando cansada Vamos sair? Tá bom Espera que eu vou sair Pra poder te tirar Mamãe, por que você está usando boia E você já sabe nadar? É porque Tem uma Essa boia É só pra eu brincar com você Mamãe, você trouxe a minha toalha? Eu não trouxe toalha Eu trouxe um roupão Que deixa a gente mais quentinho Do que a toalha Luiz, agora que você está deitada Em um lugar quentinho Que é o meu roupão Eu vou colocar o seu roupão Vamos colocar os sapatinhos E ir pra casa tomar banho Fica sentadinha aqui Enquanto eu arrumo as coisas Vamos lá, Luizia Vamos, mamãe Hoje a dia é a gente piscina Eu vou colocar mim boia Opa, vamos pra piscina Manu Manu Manu, onde é que você vai? Uai, eu estou indo pra piscina Aham Não, Manu, espera Você ainda não passou o protetor Vem cá, vem Ah, tá bom, papai Passa o protetor bem direitinho Pra ficar protegida Aham Prontinho, Manu Agora sim Yes Bye, bye O que foi dessa vez? Manu, espera Você esqueceu o sapato de piscina Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, Manu Colocar os sapatinhos pra proteger o pé Yeah Agora sim, Manu Pezinhos protegidos Bye, bye Pode ir Manu De novo Manu, você não pode ir agora Você precisa de uma toalha Como você vai se secar? É mesmo Aham Bye, bye Manu O que? O que, papai? Manu, você precisa das suas boias de braço Claro, Manu, você nem sabe nadar ainda Vem Ih, papai, é mesmo Eu esqueci As boias de braço, Manu Olha que linda Uau A barba de um cachorrinho Agora sim Ah, é Agora sim Tchau, Manu Aproveita a piscina Ah, não A piscina está toda suja Oh, não Já sei Vou chamar o papai Papai, papai Oi, Manu Papai A piscina está muito suja Não tem como tomar banho nela Eca Tá bom, Manu Eu vou lá limpar, tá? Prontinho, Manu Já pode vir Tá limpinha Tá frio Ah, eu tinha uma ideia Vou lá chamar o papai pra resolver isso O que foi, Manu? A piscina está muito frita Ah, tive uma ideia O que será que ele vai fazer? Ai, 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 ai Oh, meu Deus Ainda está frio Tá bom, Manu Eu vou buscar mais Aham Papai, manu Papai, manu Papai, manu Papai, manu Papai, manu Ai, agora tá bem quentinha. Aham. Papai, papai, uma cobra. Oh, não. Vem, papai, vem, papai. Uma cobra, uma cobra. Manu, uma cobra. Correndo. Papai, papai, socorro. Cadê, filha, cadê? Ué, Manu, não tô vendo cobra nenhuma. Tá lá, papai, tá lá. Pera aí, Manu, eu já vou lá ver. Manu, era só um galho. Oh, não. Ih, eu achava que era uma cobra. Só que eu não vou mais tomar banho de piscina. Depois desse trabalhão todo, já sei como convencê-la. Ai, que sal gostoso. Manu, vem cá. Vamos brincar de bonequinha aqui na piscina? Aham, opa. Vem, Manu. Vem. Eu tô linda. Manu, vamos descobrir a dica? Aham. Vamos molhar. Uau, ventilador mais boneca. Aí. Que linda, papai. Olha aqui. É muito linda. Ela é estilosa. Uuuu. 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 Eu também quero ir na piscina. Uuuu. 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 Joga em mim. Uuuu. Meninas, eu acho que essa brincadeira tá um pouco chata. Vamos brincar de guerrinha de água lá na outra piscina? Porque ela é bem maior, mas dá pra gente brincar bastante. Uuuu. Uuuu. Ótima ideia, Júlia. Lá é bem maior. Uuuu. Vamos. Uuuu. 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 Que isso, gente? Que absurdo. Olha isso. Estamos todos molhados. Ah. Assim não dá. Uuuu. 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 Mas vocês estão na beirada da piscina. É pra molhar mesmo. Verdade. Se ficaram aí, é porque estão querendo se molhar. É mesmo. Essas meninas, viu? Assim não dá. Oh, não. O que que tá acontecendo aqui, meninas? Por que que vocês pularam e molharam o moço tudo? Ele tá fora da piscina. Ele não quer se molhar. Se ele quisesse te molhar, ele tava aí dentro da piscina. Uuuu, mãe. Mas eles estavam aqui na beirada da piscina. Verdade. A gente nem viu. Só pulou. Oh, não. Mas não pode fazer isso. É falta de educação. Oh, não. Vocês não sabem que não pode molhar as pessoas que estão fora da piscina? Tá bom. Desculpa. A gente não vai mais fazer isso. Uuuu. Ai, essa piscina tá tão quentinha. Verdade. Verdade, Julia. Vamos pegar alguma coisa pra gente comer? Vamos. Eu vou lá pegar. Júlia, olha o que eu trouxe aqui pra gente comer salgadinho. Hum, eu amo salgadinho. Eu também adoro. Opa, opa. Opa, opa, meninas. Meninas, não pode comer salgadinho dentro da piscina. Não. Porque senão suja a água e outras pessoas também querem tomar banho. É mesmo, mamãe. A gente tinha esquecido. Tá bom, tia. A gente vai pegar lá fora. Então tá bom, meninas. Vai lá. Uuuu. Que animais. Jéssica, aqui tá muito legal. E mais tarde a gente podia jogar Minecraft. O que você acha? Ótima ideia, Julia. A gente pode construir nossa casa. A gente pode usar as roupas do Miracol. Para participar do jogo. Eu posso ir à área. Ai, tu tá me dando uma vontade. Vai fazer xixi. Ah, não. Uai, Julia. Sai no banheiro. Não, mas aqui tá tão bom. Eu consigo segurar mais um pouco. Tá. Nós vamos continuar brincando. Uuuu. Uuuu. Alometa. Le Petit Petit Polaro. Mais café. Júlia. Você fez xixi. Ah, não. Fixi na piscina. Eita, que nojo. Júlia. Que feio fazer xixi na piscina. Isso é muito feio. Vou sair dessa piscina. Nossa, Julia. Você fez xixi na piscina mesmo. Você não sabia que isso é falta de educação? Ixi, é mesmo. É que eu não consegui me segurar. Mas agora vamos lá jogar Minecraft? Vamos. Vamos. Mas a gente tava um belo mano, hein? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreve aí no canal e assiste no sininho. E deixe seu like. Tchau. E deixe seu like. Tchau. Tipo de criança na piscina. A melhor. Nossa. Uhul. Vamos pra piscina. Uhul. Vamos. Ué, Manu. Que coisa? Vamos pra piscina. Ah, não vou não. Tô com muito medo. Ué, Manu. Mas você já tá com a boia de braço. Pra que você tá com medo? Nossa, Manu. Tá uma delícia. Vem. Não, Julia. Eu tenho muito medo. Hum. Já sei, Manu. Eu te presto essa boia aqui também. Pra você pular junto com essa. Hum. Hum. Tá bom. Me empresta aí. Uhul. Ué, Manu. O que foi? Você já tá com duas boias. Oh, Marta. Duas não é suficiente. Ainda eu tô com medo. Hum. Deixa eu pensar. Ah, Manu. Eu tenho mais uma boia pra te emprestar. Olha aqui, Manu. Agora você pode entrar e ficar aqui no meu odinho. Tá bom, Julia. Eu vou ficar só na escada porque eu tenho medo. Vem, Manu. Senta aqui. Você quer essa outra boia ainda? Tá bom. Não cabe, Manu. Vamos só com duas. Uhul. Agora tá bem legal. Então vamos, Manu. A corajosa. Uhul, Manu. Vamos pular na piscina. Vamos, Julia. Vou lá. Ah, mas deixa essa boia pra lá porque eu sou muito corajosa. E eu também sou corajosa. Vem, Manu. Vem. Vem, Manu. Que tá uma delícia. Uhul. Tá bom, Julia. Mas eu vou descer pra escada. Ih, desce mais. Agora pula. Uhul. Uhul. Tá uma delícia, Julia. Tá mesmo, Manu. Vamos pegar nossa boia? Olha só onde ela tá. A minha tá longe. A educada. Filha, vamos sair da piscina. Ah, não, mamãe. Aqui tá tão legal. Deixa eu ficar só mais um pouquinho, por favor. Filha, já tá na hora do almoço. Vamos sair. Ah, não, mamãe. Eu fiquei tão um pouquinho. Deixa eu ficar só mais um pouquinho, por favor. Ô, filha, não dá. O almoço já tá pronto. Vamos sair? Tá bom. A mal educada. Manu, vamos sair da piscina? Você já tá muito tempo aí. Não vou nem pensar. Essa piscina eu quero brincar. Manu, mas você já tá muito tempo aí. Vamos sair. Não quero, mãe. Eu vou sair. Sua menina mal educada. Eu já vou te tirar daí. E vou te deixar de castigo. Eu não vou. Eu não vou. Só vou você me pegar. Não vai me pegar. Ah, ah. Ih, ah. Pera aí, menina, que eu já vou te pôr de castigo. Amei, mamãe. Vem novo, menina costosa. Amei, mamãe. Deixa eu. Vai ficar de castigo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Credo que menina mal educada. Chegou a blusa na minha cara toda. Ah, ah. Laro, laro, laro. Ai, ai. Ai, cansei de ficar aqui. Acho que vou mais um pouquinho pra piscina. Oh, my God. Nossa, Júlia, que mal educada. Você jogou o papel no chão. Que coisa feia. Egoísta. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Júlio, me dá seu cachorrinho. Não, não vou te interessar não. Ele é só meu. Pum, pum. Nossa, Júlia. Que mal educada. Hein? Me empresta só um pouquinho. Nem pensar. Ele é só meu. Minha mãe comprou pra mim. Nossa, você é além de uma coisa. Mal educada. A Generosa. Ai, que bom dia. Ele é só na vóra. Ele é só na vóra. Ele é só na vóra. Ele é só na vóra com o Flamengo. Oh, você pode me emprestar essa boia? Claro, Júlia. Pode ficar à vontade. Até parece. Eu não tô usando mesmo. Tudo bem. Obrigada, Monu. Você é muito educada. Ele é muito educada. A 약i de소. Obrigada. Eu me empresto.